É um gol muito importante para mim, pela equipe também, pelo momento em que a gente estava precisando de muita cobrança, de dentro, daqui como da torcida, mas isso faz parte do futebol. Espero que seja o primeiro de muitos agora para o brasileiro, então vamos em busca do título esse ano novamente. Muito contente porque o time marcou muita diferença. Todos os jogadores ficamos concentrados e contentos porque, mais além do meu gol, o time jogou para ganhar e agora temos que passar a página para pensar em outro jogo. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Ah, e não se esqueça de inscrever na TV Palmeiras e assinar o Premiere. Tchau, tchau.